No ar mais um começo conversa, um programa de entrevista diferente, bate-papo franco, aberto, sem censura, seja muito bem-vindo. A odontologia tem um papel fundamental na saúde da população de uma forma geral. O dentista tem a missão de preservar a saúde, de sorriso e a qualidade de vida das pessoas. Isso a partir de um atendimento profissional, ético e personalizado. Nosso entrevistado de hoje é natural de Caratinga, se formou em 1985 na Faculdade de Odontologia de Governador Valadares e há quase 40 anos atua na cidade como profissional da saúde consolidado, realizando procedimentos inéditos no Brasil. Ele é casado, pai de dois filhos e também avô. Ele é filho de Ranulfo Moreira Gomes e de Normari Gomes Moreira. Daqui a pouco, após o intervalo, você confere um bate-papo mais que especial com o dentista doutor Pinar Assis Cunha. Nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco do Começo Conversa, um programa produzido pela FUNEC TV, emissora mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, a FUNEC, e retransmitido pela TV Sistec e pela Super Canal TV. Um programa que também é disponibilizado nas plataformas digitais. Vamos começar o nosso bate-papo com o convidado de hoje, o dentista doutor Pinar Assis Cunha. Doutor Pinar, você é muito bem-vindo ao Começo Conversa. Bom dia. Prazer te receber aqui. Muito bom. Eu sempre tive vontade de falar diretamente com você, pelos nossos zelos que me unem a você e a sua família e que nós nunca nem tivemos chance de falar sobre isso. Eu achei interessante falar o nome do seu pai, chamado de Ranulfo, que a gente fala lá, Rani. É, é um apelido. O dentista do Rani. Rapaz, cuidou da minha família inteira, meus irmãos todos, assim, do iodente, vai lá no Dr. Rani. Essa ligação com o seu pai, quer dizer, essa profissão do seu pai, teve alguma influência, quer dizer, em que você se torna um? É, a convivência traz a influência, né? Principalmente quando essa influência vem dos pais, né? Mas eu acabei indo pra odontologia em função de que na época, quando eu fiz o vestibular, eu prestei dois vestibulares, um pra medicina e outro pra odontologia. E como foram exames em datas diferentes, o de medicina saiu primeiramente e eu não fui aprovado. E eu tinha um sério risco de ficar preso no exército, que eu fiz um curso de oficial da reserva, passei e teria que ficar dois anos no exército, dois anos e meio. E aí, na época, final da década de 70, quem passasse na área de saúde tinha o direito de pedir adiamento militar, né? E aí a odontologia me salvou. Então, eu passei na odonto e falei, tô fora do exército. E fui pra odontologia. Exército são 18 anos, né? É. Você formou muito novo, né? Formei. Formei 18 com 4 anos de faculdade e deu aí, fechando pra 22 anos. 22 anos. Formei em dezembro, em janeiro eu fiz 22 anos. Formou com 21 anos. É. Bacana. É. Nós falamos aí do seu pai, né? Eu fico pensando na odontologia antigamente, de lá pra cá, né? O salto que isso teve, né? Em termos de tecnologia, de tudo. E agora você aí trabalhando com hipnose e é um dos poucos no Brasil que faz isso, na área da odontologia. E primeiro eu queria assim, porque quando se fala em hipnose, tem muito de, tem até um, tem um estigmatismo, tem um preconceito sobre isso. Ah, hipnose, isso é misticismo, né? Isso é, isso, tem gente que acha que vai até pro lado da, 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 da espiritualidade, de crença, essas coisas todas. E eu imagino que você, com a sua formação, não ia se aventurar em algo que não tivesse algum fundamento científico. Fala pra nós um pouquinho sobre isso. É, brevemente falando sobre isso, que é o histórico da hipnose, a hipnose chegou até a humanidade como um fator de uso, né? Um conhecimento de uso, mas ele era conduzido por filósofos, padres e até que em 1787, um médico alemão, Franz Anton Mesmer, ele era médico, recém-formado, e ele começou a perceber que além das doenças, das causas físicas de uma doença, sempre parece que acontecia algo relacionado à condição mental e psicológica. Na época, a psicologia ainda nem era desenvolvida e reconhecida como uma profissão. E ele começou então a trazer esses conhecimentos da hipnose pra área médica e com grande sucesso. Tanto é que ele se tornou um dos médicos mais ricos da Europa e de maior sucesso e maior conhecimento sobre esse assunto. Só que, por falta de conhecimento científico e uma ciência muito adiantada naquele momento, ele criou postulados completamente inaceitáveis pela Academia Científica na Europa. E ele foi, então, a partir do momento que ele foi divulgando o trabalho dele, que foi tornando conhecido, a Academia Científica na Europa, principalmente na França, começou a investigar a hipnose mais de perto e trouxe pra dentro da universidade a pesquisa. Quando isso aconteceu, os postulados dele foram todos colocados no chão, porque ele utilizou técnicas de magnetismo, coisas que vinham lá do início da Idade Média, pra justificar o efeito da hipnose. E, nesse momento, então, surgiu um médico, em 1845, que pesquisou a hipnose do ponto de vista científico. Ele era um neurologista e neurocirurgião, Bright, o nome dele, e desenvolveu a neurohipnose. Só que ele cunhou o termo hipnose, e não é hipnose, não é sono, mas, para aquele momento, pelo menos, desmanchava esse elo de ligação de hipnose com o mundo do misticismo religioso. E ela começou, então, a ser usada cada vez mais. Mas, antes de chegar em Bright, começou, esse médico era um médico já na Inglaterra, ela ainda passou por um intervalo que saiu da mão do misticismo e começou a ser chamada, antes era mesmerismo o magnetismo. Ela começou a chamar ciência do sonho experimental, ou do sono experimental, sonambulismo. Depois, quando Bright faz essa pesquisa e vê que existe um processo neurológico acontecendo, ali é que foi o pontapé real de que a ciência encampou a hipnose como um ramo dela. mesmo assim, houve muita controvérsia, muita discussão em debates, congressos, até que um médico muito famoso na neurologia, que é Charcot, Martin Charcot, ele pegou a hipnose e falou, vou compreender e vou estudar esse fenomenologia. Ele era neurocirurgião e neurologista também. E ele tinha herdado da família da esposa dele na França, em Paris, um hospital, um hospital de Loucos, chamado Salpetrier, que existe até hoje na França. E lá ele começou a usar a hipnose e estudar a hipnose e tentar traduzir ela numa linguagem mais científica, numa compreensão mais científica. Até que... Isso usando como, vamos chamar assim de cobaia, os pacientes? Aqueles pacientes que ele tinha. Não seria cobaia porque está dentro do meio científico e num estudo orientado. Mas foi uma compreensão e um entendimento dele que ele tratava hipnose dentro de um padrão de neuropatologia, que hipnose era um fenômeno patológico, era uma doença. Aí surge, no mesmo instante, um outro médico na França, chamado Bernheim, e ele tinha um problema sério com uma paciente, que ele não conseguia curar essa paciente. Essa paciente sofria de uma doença no nervo ciático. E ela vai visitar um outro médico, chamado Lebo, em Nancy, que é uma outra cidade da França. E esse médico curou ela com uma semana. E voltou para Bernheim e falou, ó, estou curada. Ele falou, não, mas não é possível, eu te trato tem tantos anos e nunca te curei. Aí ele foi conhecer esse médico. Quando ele chegou, ele deparou com o quê? Com a hipnose. Era técnico. Ele era médico, mas tratava 100% só com hipnose. E aí, o que aconteceu? Ele começou a estudar hipnose. E ele estudou hipnose já dentro de um outro padrão de compreensão dela. Ele entendia que a hipnose é um fenômeno natural da mente humana. Por isso que as pessoas são sugestíveis e susceptíveis à hipnose. E que ela tem manifestação, tanto em pacientes que têm quadro de neuropatologia, quanto em pacientes normais. e ficou uma escola discutindo com a outra quem é que tinha razão. Se era a escola de Salpetrier, de Charcot, se era a dele. E isso movimentou a cultura científica de toda a Europa e de todo o mundo para entender a hipnose dentro da ciência. O que que era? Hipnose é uma patologia ou hipnose era um fenômeno natural que poderia ocorrer com qualquer pessoa? Ele teve muito sucesso naquilo que ele fez, Berheim, né? Que ele trouxe a hipnose como uma ferramenta para ser usada na medicina de uma forma muito mais ampla. E ele desenvolveu a teoria da sugestão na hipnose, da autossugestão e da heterossugestão. E Charcot, por sua vez, mesmo tendo dado a ela uma compreensão que ela é um fenômeno de uma... fruto de uma patologia no cérebro. Por quê? Porque ele só empregou a hipnose em pacientes que tinham distúrbio neurológico, psiquiátrico. Então ele só enxergou um lado da moeda, enquanto que o outro também só enxergou um lado da moeda. Mas o importante é o seguinte, no último congresso de hipnose, congresso mundial, no final do século XIX, que foi na Itália, se chegou à conclusão de que os dois estavam com a razão. E aí juntaram as teorias de um com o outro. A hipnose ganhou um grande impulso para o século XX. Um embasamento científico, né? É. O início de um grande embasamento científico, que hoje ele é verdadeiramente creditável e respeitável por causa de uma ciência nova que surgiu já no século XX, que é a neurociência. Muito bem. Nosso bloco está quase acabando, mas foi bom porque esse esclarecimento é muito importante, até porque as pessoas, muita gente realmente fica assim olhando com make de banda, né? A hipnose. E nós vamos voltar para o segundo bloco, já quero que você volte falando para nós o seguinte, você, na sua atuação profissional, você atende o paciente só através da hipnose ou também utilizando a anestesia? Mesclando uma com a odontologia com a hipnose. Nós vamos falar sobre isso, ok? Você não sai daí, bate-papo sensacional aqui com o Dr. Pinar, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta ao Começo Conversa, você continua conosco, bate-papo sensacional, assunto é hipnose, estamos conversando aqui com o Dr. Pinar Assis Cunha. Dr. Pinar, o senhor trabalha a odontologia no método convencional e também através da hipnose. Essa é uma pergunta. E a segunda é, quem é que escolhe o método de tratamento? Quer dizer, o paciente é que chega e fala, eu quero ser tratado com hipnose, não, eu quero ser tratado no método convencional. Como é que funciona isso? Tá. Antes de eu te responder diretamente, você poderia pensar assim, por que é que você está fazendo hipnose na odontologia? O que é que te trouxe para isso? O que é que te levou a buscar isso? Porque existe um erro na odontologia que eu identifiquei. Porque todo paciente que tem problema de bruxismo, que tem problema de dor orofacial, cefaleias crônicas, chega no consultório e aí você faz todo o procedimento da odontologia convencional, que é o que você está me perguntando. Aquela coisa na boca? É isso. Indica para o ortodontista, indica para fazer implante, trocar uma prótese, repodentes que faltam, restaurações velhas. E também tem aquele problema, quando ele vem com uma dor de cabeça, com uma cefaleia de muito tempo, dor atrás do olho, dor na face, dor no pescoço, dor na nuca. E essas dores são persistentes, estalam na TM. Você então, tudo que não é da odontologia eu vou encaminhar para um colega da medicina. Vai no oftalmologista, vai no otorrino, vai no neuro, vai no psicólogo. Às vezes eu encaminho para um psiquiatra, encaminhava. E aí o que acontecia nessa situação? Quando eu não fechava um diagnóstico na odontologia, ah, mas a odontologia me oferece um tratamento padrão, plaquinha, 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 aparelho, põe dente, tira dente. E a psiquiatria? Remédio, remédio, remédio. E a psicologia? Terapia de longo prazo? E aí o paciente voltava desanimado no meu consultório, eu não melhorei em nada. Porque se eu tiro a placa, volta tudo. Se eu paro com remédio de psiquiatra, volta tudo. Então eu percebi que quando você erra no tratamento é quando você está errando no diagnóstico. E aí eu comecei a procurar outras causas nessas situações que apareciam para eu atender no consultório e que eu via que não estava dentro desse escopo oferecido pela odontologia. E aí eu fui descobrindo devagarinho que tem uma outra causa e ela é muito maior do que a causa física às vezes. Sabe por que eu descobri isso? Porque chegava pacientes no meu consultório com uma problemática tão complexa para ser resolvido na odontologia e eu perguntava para eles, você tem dor de alguma coisa? Não. A articulação, quando eu punho o estetoscópio e a escultava, está estalando. Mas você sente dor? Não, não sinto nada. Dor de cabeça? Não. Dor atrás do olho? Não. Dor disso? Não. Mas por que esse paciente não está sentindo dor? Se a odontologia diz que essas causas são as causas das dores. Aí comecei a observar também que alguns vinham nessa condição e a dor estava presente. Depois eu comecei a investigar pacientes que vinham com os dentes todos certinhos no lugar, parecendo tecla de piano. Eu falava... Sem barulho, sem nada? Sem nada. Você sente dor? Não, não sinto. Aí vinha outros, você sente dor? Sinto. Mas não era para sentir, ué? Se está tudo bem. Não era para sentir. E aí quando eu buscava também os outros colegas, faz uma avaliação com o oftalmologista para mim, aqueles que sentiam a dor. Não achava nada. Faz uma avaliação com o neuro? Não achava nada. Faz uma avaliação psiquiátrica? Não achava nada. Então tem alguma coisa ainda a ser compreendido nesse processo. E quando eu comecei a aprofundar, eu descobri um fator. Mente. Mente desequilibrada é uma mente que adoece um corpo. E aí eu falei, bom, e agora? Como é que eu trato isso? E aí eu comecei a pesquisar sobre hipnose por conta própria. Nesse momento eu conheci seu irmão, o Marco Antônio, o doutor Marco Antônio, que hoje somos grandes amigos também, a doutora Margarete Baião, e um outro colega dentista que estava interessado no mesmo assunto, que era estudar hipnose. E começamos, inclusive, juntos, a fazer um curso em Patinga com um profissional lá. Mas esse curso não foi à frente, paramos, e eu resolvi trilhar meu caminho então. Aí eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação de dois anos no Instituto Milton Erikson, em Belo Horizonte. Custei fazer com que eles me aceitassem nesse curso, porque era um curso direcionado para psicólogos e psiquiatras. Na área da medicina só psiquiatra era aceito. E aí eu fui com uma proposta diferente, tive que me justificar lá, por que você quer fazer esse curso se você é dentista. Contei essa história e mais ainda, falei, olha, eu mando pacientes meus para psicólogos e às vezes volto sem a resposta que eu quero. Não por incompetência dos colegas, mas é porque talvez eles estão tendo a mesma dificuldade que eu tenho. Tem algo ali desconhecido que a gente não está conseguindo alcançar, né? Só que também eu fui descobrindo, e a internet hoje para mim, eu acho assim, que é uma ferramenta poderosíssima quando bem usada, que nos Estados Unidos é o pau que rola. Todo médico, todo dentista, enfermeiros, fisioterapeutas, eles fazem hipnose clínica. E aí eu fui descobrir que existe hipnose clínica, que até aquele momento ali o meu conhecimento era de um lei qualquer, aquela hipnose mística, teatral. Entendi. Aí quando eu descobri essa ferramenta, e esse instituto é um instituto muito sério, que ele é filiado ao Instituto Milton Erickson, nos Estados Unidos, em Phoenix, ele tem a responsabilidade de divulgar esse conhecimento, formar profissionais, com o mesmo nível que você formaria lá nos Estados Unidos, fizesse lá, eu fiz essa pós-graduação. E continuei estudando, 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 até que eu cheguei no ponto que cheguei. Aí como que eu faço, só te respondendo a sua pergunta, que para mim não fugir dela, senão eu esqueço aqui. Como que eu uso isso no consultório? Eu uso quando o paciente vem só para fazer hipnose, porque é indicado de um colega, então eu vou resolver dentro do ponto de vista o problema dele da mente, e como está interferindo nele, causando os problemas que ele está sofrendo dele. Às vezes eu aplico no consultório diretamente para um paciente que tem trauma, eu sofri um trauma quando eu era criança na cadeira de um dentista, ou eu tive um acidente e tive que passar por essa situação. Essa hipnose que eu vou usar ali é para acalmá-lo, deixar ele melhor, então é uma forma de que eu consiga humanizar o meu trabalho. E também uso naqueles pacientes que, e eu tenho histórias maravilhosas disso, é um paciente, por exemplo, de hemodiálise, ele já tem cateter, ele tem um problema cardíaco crônico, um problema renal, e você não pode estar injetando excesso de anestésico anti-inflamatório, você não pode prescrever analgésicos muito forte, e aí como é que eu faço uma cirurgia nesse paciente? 100% com hipnose. Inclusive conseguindo, tem pacientes hemodializados que não podem tirar a heparina dele, ele precisa da heparina para, vamos dizer assim, leigamente, raliar o sangue dele. O que acontece com esse paciente se ele precisar de fazer a extração odontológica? É complicado, não pode tirar a heparina e eu não posso dar anticoagulante para ele também. Porque ele tem um riso de sangrar muito, ele não pode. Então com a hipnose, como a mente causa doença, ela também te leva para a solução. Eu consigo diminuir o sangramento desse paciente. Você consegue fazer uma extração, uma obturação? 100% sem anestesia. Faço até implante quando necessário. Vou cortar, vou descolar o periósteo, que é a parte dolorosa de uma cirurgia óssea, porque na verdade uma cirurgia na odontologia quase sempre é como se fosse uma cirurgia ortopédica, né? A gente vai lidar com o osso. A gente descola o periósteo, que é uma membrana muito enervada e muito dolorosa, eu vou perfurar o osso, pôr o implante lá dentro e dependendo da situação, o serão de anestesia. O paciente no estado de hipnose, quer dizer, hipnotizado, ele fica, ele se entrega ou ele adormece? Como é que acontece isso? Ele fica naquele estado de passividade ou ele simplesmente apaga? Aí fica meu critério. Por exemplo, eu posso colocar um paciente num transe e quero que ele durma. Eu posso colocar o paciente num transe de hipnose, fazer ele abrir o olho, interagir, mas ele não reage. Ele interage, mas ele não reage. Ele não reage de forma desfavorável à situação que ele está passando ali, à cirurgia. Mas ele interage comigo todo o tempo. Se eu falar com ele assim, pode cuspir, ele vai cuspir. Se eu falar com ele, abre mais a boca, ele vai abrir. E tanto ele pode fazer isso em sono hipnótico ou numa hipnose, que a gente chama hipnose desperta. Eu estou achando interessante nisso também, porque se você não considerar só apenas a dor, porque a anestesia também tira a dor, mas o medo daquele barulho de motor e o medo da dor, quer dizer, o ambiente todo, ele vem da minha mão ali suja de sangue no rosto dele. Exatamente. A hipnose, inicialmente, o maior propósito dela desde lá de 1785, 87, que ela foi trazida para a área de saúde, era isso, é hipnoanalgesia. Por quê? Nós não tínhamos anestésico descoberto naquela época. Então, as cirurgias eram traumáticas, com alto índice de óbito, devido ao estresse, adrenalina, e dava-se um monte de coisas para o paciente tomar, às vezes, inclusive álcool. As pessoas alcoolizavam para se submeter à cirurgia, eram amarradas. Então, a hipnose, esse foi um dos propósitos da hipnose ter migrado para a área de ciência em busca disso, da hipnoanalgesia. A hipnose também tem uma característica muito importante, porque como se trabalha com um processo mental para ajudar o corpo a responder, o que ocorre nessa situação? Você fez uma... eu tive que atender uma paciente uma vez, e por sinal, um caso interessante, foi até na casa dela. Ela não podia se deslocar para ir no consultório. Ela tinha aquela patologia, ela, a esclerose miolateral. Então, ela na cadeira de roda, eu atendi ela em casa, e não podia tomar anestésico devido a uma droga que ela tomava para controlar a patologia dela. Então, eu fui atendida em casa, sob hipnose, e depois que eu terminei a cirurgia, não tirei ela do transe, levamos ela de cadeira de roda até a cama. As pessoas que estavam presentes lá me ajudaram a deitar, acomodar ela na cama. Ela ficou desperta de olho aberto, porém, com o cérebro ainda sob o meu controle na sugestão da hipnose. Então, eu dei a sugestão para ela. Como eu não podia dar analgésico, você vai dormir até as 5... Isso foi mais ou menos em torno de 11 horas. Você vai dormir até as 5 horas da tarde. E programei ela para que o sono fosse profundo, reparador e analgésico para ela. Ela não precisou de nenhuma droga, porque quando ela acordou lá para as 5 horas da tarde, aquele processo inicial de dor e inflamação já não existia mais no organismo. O corpo já tinha se refazido do trauma e correu tudo bem. Bacana. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Vamos voltar agora para o terceiro e último bloco, já fazendo uma definição para nós aí, uma distinção dessas três profissões. O hipnólogo, o hipnotista e o hipnoterapeuta. Ok? Não sai daí, vamos para o rápido intervalo. Nós voltamos já já. E estamos de volta com o terceiro e último bloco. No começo de conversa, você que chegou aí agora, pode acompanhar essa conversa sensacional com o doutor Pinar Assis Cunha. Doutor Pinar, você é hipnoterapeuta. Hipnoterapeuta. Isso. E a gente sabe que existe hipnotista, hipnólogo. O que diferencia as atuações aí? O que diferencia? O hipnoterapeuta, ele é as três coisas. Ele é hipnoterapeuta porque faz uso clínico da hipnose. O hipnólogo, ele também é um hipnólogo, mas tem só aquele indivíduo que é o hipnólogo, que só dedica a pesquisa. O hipnotista está lá na cadeira de neurociência e pesquisando o funcionamento do cérebro, da mente, as funções que o cérebro exerce sobre o corpo. Não pratica com os outros. É, mas ele nunca pratica clinicamente, para nada. Às vezes nem para ele mesmo. E o hipnotista é qualquer pessoa que estudou hipnose, adquiriu a compreensão do fenômeno e consegue reproduzir isso de uma forma que ele tem certas limitações de uso da hipnose. Provavelmente, são essas pessoas que você vê em apresentações de televisão, algum programa de auditório, que faz por diversão. Existe uma norma no Conselho de Medicina, de Odontologia e de Psicologia, que são as profissões permitidas legalmente para o uso clínico da hipnose, que não se deve fazer hipnose por questões éticas, né, para diversão. Então, nós não praticamos em momento algum essa situação. Você pratica hipnose no seu consultório? Só no consultório. Desenvolvimento lá nas suas atividades profissionais? Somente. Agora, o indivíduo que é o hipnotista não tem nada também na lei que o desobrigue de praticar isso. Porque, na verdade, quando você está vendo lá o futebol, um cruzeiro e atlético no final, onde o cruzeiro vai ganhar, você fica tenso e fica focado. E aí você fica torcendo tanto para o seu time ganhar do meu, que você entra num trânsito. Não, mas eu acho aquele grito do galo de eu acredito, eu acredito, aquele ali já é quase uma forma hipnotizante. Já é hipnotizante. Você vê um flaflu, você fica ali, você está ligado. E aí alguém passa por você e fala assim, ô Eugênio, aí te dá um cutucão que você acorda e volta à realidade. Tudo isso é transe. Então, o transe, na verdade, ele é um fenômeno natural. O transe experimental é aquele que é provocado e direcionado para um uso profissional clínico. A gente vê aí, por exemplo, assim, está cheio de pessoas que fazem hipnose, né? Fazem um curso qualquer, com aquele pêndulozinho na frente e tal, tal. Tudo isso são arquivos. Quer dizer, isso é completamente diferente da hipnose, nós estamos falando que é hipnose clínica. Clínica, clínica. É, quando eu estou fazendo hipnose clínica, é como se eu tivesse aqui na minha frente um teclado e com todas as suas teclas. E eu sei que quando eu tocar numa tecla determinada, que nota que vai me dar aquilo ali. E quando eu toco aquela outra tecla, eu sei qual é a nota. E quando eu associo esses dois sons, que ritmo eu causo. A mesma coisa é a hipnose. O seu cérebro, ele tem várias regiões diferentes, cada uma com uma função diferente. Então, quando eu estou fazendo uma hipnose, eu sei em que região do cérebro deste paciente que eu estou atuando para aquela finalidade que eu vou trabalhar com ele. Não é uma coisa aleatória, eu não estou apertando tecla aqui e ali. É um uso clínico. E por ser uso clínico, o profissional que se coloca na condição de usar a hipnose, ele tem que saber muito de neurologia e neurociência. E também de psicologia cognitiva. Porque eu sei que quando eu quiser causar um fenômeno de anestesia em você, eu sei qual área do cérebro eu estou mexendo lá dentro da sua cabeça. E é um mexer sem o quê? Sem bisturi. É uma influência exercida na sua neurologia sem que eu tenha que usar bisturi ou droga nenhuma. O profissional que pratica a hipnose, no seu caso, por exemplo, aplica a hipnose aos outros só ou consegue aplicar a si mesmo? Existe isso, não? Existe. E é muito bom, porque veja bem, se a hipnose, o transe da hipnose, ele é um fenômeno natural, ele está existindo agora entre eu e você. E entre eu e você aqui, mesmo que nós não estejamos falando, você está criando dentro de você uma cadeia cognitiva de pensamento ligada ao que eu falo e ao mesmo tempo que você me percebe. Então já está existindo entre nós uma interação. Essa interação pode se transformar em uma interação hipnótica. Então, para justificar o quê? Transe existe naturalmente. Quando é que eu estou em um transe? Verdadeiramente, hoje, pela ciência moderna, a neurociência e a psicologia cognitiva, transe é quando eu crio foco de atenção. E quando eu crio um foco de atenção em alguma coisa, automaticamente o meu cérebro vai se desligando das outras coisas. Você está olhando para mim agora? Você está consciente de tudo? Nem tudo, porque, na verdade, eu estou focado aqui em você e, de repente, algumas coisas estão ficando despercebidas. Mas você está tão inconsciente e muito mais do que consciente, porque consciente você está só de mim, porque você falou que está focado. Mas você está consciente agora, neste instante, da sensação que a caneta te transmite para os seus dedos e a sua mão onde está? Com certeza. Agora você ficou consciente, porque eu te alertei para isso, levei seu foco de atenção. Mas aí vem outra pergunta, então. Se você consegue se hipnotizar, a hipnose, por exemplo, o encerramento do processo, não tem que ter a pessoa que fala, acorda, termina, não tem isso? Tem. E como é que você faz com você? Porque quando eu faço um transe, que é chamado hetero-hipnose, é quando tem um indivíduo que está externamente a você fazendo o transe acontecer, depois estabilizar esse transe, depois aprofundar esse transe. Se eu não fizer nada para você sair do transe, em algum momento você desperta naturalmente. E isso é uma pergunta interessante. Por quê? Porque muitas pessoas fazem a seguinte pergunta. Se eu entrar em transe, eu corrijo de nunca mais voltar da hipnose? Isso não existe. Naturalmente, por ser um fenômeno natural, o seu cérebro vai te despertar. É como você deitou 10 horas da noite, 11 horas, 8 horas de sono, seu cérebro te desperta. Então esse medo é que as pessoas, tem gente que pensa isso mesmo, fala que é bom na hipnose, a pessoa passa mal lá e eu fico lá hipnotizado até quando. Quando eu faço um transe, uma auto-hipnose, ela já vai acontecer, porque quando eu deito para dormir, eu estou dormindo, porém, na verdade é um transe. Aí o que acontece nesse momento se eu quero direcionar parte deste período do meu sono para resolver alguma coisa que eu quero comigo mesmo, ou me preparar, por exemplo, para um concurso, para um vestibular, para um exame de carteira, para me preparar para uma condição física melhor para uma prova amanhã. O que pode ser feito? Eu, antes de fazer isso, eu entro num transe, faço sugestões de que o meu inconsciente vai estar resolvendo essas questões para mim, porém, com um horário X de despertar. Daqui 10 minutos, daqui 15 minutos, daqui uma hora, daqui 7 horas. Então o seu cérebro é como um computador, ele é 100% programável. Bacana. Doutor, nosso tempo, assim, acabando, infelizmente, a conversa está muito boa, mas eu queria que você, antes de se dirigir para essa Câmara, queria deixar o seu recado aí para os telespectadores, os internautas, falasse para nós sobre uma participação sua em uma revisão de literatura internacional. Sei que tem uma passagem dessa. Eu acho importante porque mostra todo o seu conhecimento e toda essa preocupação sua também em buscar e compartilhar conhecimento. Fala sobre isso e, por favor, em seguida já pode se dirigir aos telespectadores. Tá ok. A hipnose, ela tem uma característica única. Independentemente da técnica que eu uso, ela sempre vai ser um fenômeno só. Foco de atenção e direcionamento da atenção. Quando ela é bem direcionada para um determinado resultado que se quer, que se espera, ele vai acontecer. Porém, a hipnose, ela pode abalar o psiquismo quando é mal usada, mal indicada ou usada por pessoas inexperientes e que não tem um conhecimento pleno para dominar a técnica. E nesse espaço de tempo que eu trabalho com hipnose desde 1990, eu fui descobrindo que tem pacientes que se eu tentar fazer uma técnica, uma determinada técnica X com ele, ele não entra em transe, porque ele tem problema neurológico. Se eu determinado paciente, eu usar a técnica Y, vai melhor com ele, porque ele, pela idade, pela dificuldade, como eu relatei aqui, eu tive paciente que tinha problema de audição, não adiantava eu querer conversar, fazer sugestão. Eu tinha que fazer hipnose do olhar visual com ele. Então, o que acontece? Então, percebi que isso faz muita diferença. A técnica que eu uso com determinado paciente, eu vou conseguir resultado melhor com ele de transe e, consequentemente, um resultado terapêutico melhor. E aí eu precisei de estudar mais, compreender mais, e que fosse além só do conhecimento da atualidade. Então, eu resolvi fazer toda uma revisão histórica da hipnose. E aí consegui, através da Biblioteca Nacional da França, um acesso livre ao acervo cultural deles, porque a hipnose não nasceu lá, mas foi o país, e é um dos países que mais se pesquisa cientificamente a hipnose. E comecei a fazer esse levantamento histórico. Deu mais ou menos 1.500 livros que eu tive que ler, e foi um período de seis a sete anos, porque você tem que estar traduzindo, adequando aquela linguagem ao português, para você não perder a qualidade do conhecimento. E hoje eu sei que, para eu usar a hipnose em você, é como usar uma droga dentro de uma seringa. Com que velocidade eu aplico uma droga, o volume dela, qual região do seu corpo, eu vou aplicar essa droga, se é no músculo, se é tal lugar ou tal lugar, eu vou fazer com que essa droga seja eficiente, eficaz, ou vai te fazer mal, simplesmente, e não vai produzir benefício nenhum. Então, o que eu sugiro para as pessoas, sempre aconselho, primeiro, não faça hipnose para brincar, com quem você não conhece, o currículo e a formação dele. Para os colegas da área de saúde, eu sempre indico, faça a hipnose, depois que você fizer uma boa pós-graduação em hipnose, porque bem utilizada, você vai conseguir resultados fantásticos na sua clínica. Porque eu recebo pacientes também, que às vezes vem decepcionado com a hipnose, aí eu fui num profissional X, fiz, não deu resultado nenhum, não consegui resultado. E aí, quando faz comigo, vai dar resultado. Sabe por quê? Foi a técnica que foi usada lá. Para esse paciente, ela não funciona. Muito bem. Tá? Então, tem esses diferenciais. Então, as considerações finais, por favor. Primeiro, eu te agradeço. E gosto de ver seu programa, é bastante informativo, interativo. E temos uma história, você sabe disso. E eu sempre queria ter essa oportunidade de estar aqui. Agradeço muito a sua presença, foi um prazer. Eu agradeço também. E a Moneg TV está aberta aqui, à disposição. Nós somos o programa Saúde em Dia, que nós queremos te levar lá também para poder falar sobre hipnose dentro do nosso programa. É só fechando um pouquinho, se você me der esse parênteses, e eu tive a oportunidade de fazer um trabalho desse durante um ano e meio, quase dois, no núcleo do câncer. Bacana. Porque existe muitas pesquisas do uso da hipnose no câncer, com pacientes oncológicos, fora do Brasil. E no Brasil, quase nada. Então, assim, não utilizei com cobaia porque eu estou todo o tempo ciente e consciente do que eu estou fazendo e empregando. E foi de uma utilidade muito grande. Então, a hipnose tem essa aplicação também na oncologia muito extensiva. Tá bom? Prazer muito grande em receber. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos caminhando para o final de mais um começo de conversa. A você que nos acompanha, obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho